Bom, esse vídeo aqui é outro vídeo de AutoCAD 3D, né? Vamos começar ela, né? Abriu o AutoCAD aqui, né? Eu já desenhei esse desenho aqui já, ó. Netângulo aqui só pra mostrar as medidas, lá. 5 centímetros, equivalente a 5 metros, configurando na escala, 9. E vem por 2 metros. Beleza, vou dar um ESC aqui, ó. A gente vai trabalhar nessa ferramenta aqui, ó. Só um instante, ela vai estar em Romer. Essa ferramenta aqui, ó, Technic, ela tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aí na guia Romer, ó. É um desenho normal que eu não salvei. Tá aqui, ó. Technic. Eu vou pegar, eu vou usar o View aqui, que eu gosto de usar o View, que eu acostumei, né? Pô, o Orbit, o Free Orbit. Deixa eu mostrar como que faz um 3D aqui, ó. Um bem mais fácil. Sext. Venho aqui no Romer, Technic. Ó. Technic, Technic. Technic. Essa ferramenta que eu vou trabalhar, ó. Tá vendo? Vou dar um click. O que que essa ferramenta faz? Essa ferramenta aqui, Technic. Ela permite criar sólidos através de uma superfície, ó. Vou clicar nela. Não, primeiro eu não vou vir nela, não. Vou dar um... Vem aqui, beleza. sair fora, eu vou vir aqui primeiro no Strunder eu vou Strunder aqui primeiro vou criar uma superfície essa ferramenta tecnic, permite criar sólidos através de uma superfície um pouquinho a distância de 3.0 agora eu venho aqui novamente no view só para rodar aqui arrasto aqui venho aqui em Rome que está tecnic essa ferramenta que a gente vai trabalhar que permite criar sólidos a partir de uma superfície então vou dar um clique aqui, selecionar essa outra grade aqui mais essa, essa outra parte essa outra parte aqui vou dar um enter vou pôr uma distância de 0.10 já está marcado 0.10 ponto passo, está vendo? 0.10 vou dar um enter para confirmá-lo como eu não arrumei esse outro pedacinho aqui só para mostrar para que é bom acontecer isso a diferença de um lado do outro está vendo? ela criou uma uma dupla camada criou uma superfície sólida através de uma superfície então é que eu venho aqui novamente escolhendo selecionando aqui dou um enter como eu já marquei já 10.10 já está marcado viu? esse pedacinho aqui já aumentando aqui o zoom já está marcado vem aqui no view que eu gosto de usar no orbit livre uma ferramenta legal para você trabalhar está vendo? até que nem não 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 não